Aviator, jogo do avião, jogo do aviãozinho, como você queira chamar Como, né, nós gostamos do Aviator, só que a gente quer aí realmente ter resultado E eu penei muito no começo, mesmo desenvolvendo ali algumas estratégias Logo eu já empatava ou já não tava mais tendo resultado Só que o que me intrigava é ver aí no mercado grandes players tendo sucesso com Aviator E eu me perguntava onde que eu errava Pois esse vídeo é pra você que não tá tendo resultado assim como eu Eu comecei a entender que eu tinha que ter, ir atrás, pesquisar mais e principalmente testar E eu comecei a testar e comecei a entender que eu tinha que ter uma inteligência emocional Pra definir estratégia diária, que eu digo, né, tu não vai ficar 24 horas no Aviator Apesar de adorar o Aviator, seja maior de 18 anos, né Utilize somente dinheiro do seu entretenimento e por aí já é meio caminho andado Mas não basta só isso, obviamente Temos hoje plataformas aí muito conhecidas e aí é que tá A inteligência artificial, porque todas têm algoritmo, tá? Todos os jogos de slots, todas as plataformas têm um algoritmo por trás Essas plataformas com número muito grande de pessoas e chamam a atenção por ser sérias e tudo O próprio algoritmo dela, ele já tá muito inteligente E obviamente que ele vai pender pra casa E eu descobri nos meus testes que se for uma plataforma nova Como que eu deixei pra você aqui na descrição, tá? E no primeiro comentário Mas assim, não basta ser só nova Aí é que tá, eu vou te passar aqui dicas importantes que eu validei, tá? Primeiro, plataforma nova, você vai fazer o seu cadastro novo O que mais você vai fazer? O seu primeiro depósito? Mas calma, antes de ir lá no Aviator Presta bem atenção Você vai conhecer bem essa plataforma Fique ali em torno de 3 a 9 minutos, 10 minutos dentro Sabe por quê? O algoritmo da plataforma, como ele tá se acostumando Ele já vai entender ali Opa, essa pessoa veio pra ficar na plataforma Ela não veio só fazer um teste Ela não veio só, tá entendendo Então aí tu já vai ganhar mais bônus Tu já vai sair na frente Porque o algoritmo já tá entendendo que você veio fazer parte da família Depois tu vai no jogo do teu aviãozinho E eu te desafio a colocar o teu resultado aqui nos comentários, tá? Pra gente compartilhar então com outras pessoas Porque essa plataforma, afinal de contas, sim Ela é diferenciada, nova, pagando correta e mais do que isso Uma porcentagem maior pros jogadores do Aviator Eu descobri um bug Ela concorre a um patrocínio em função do Aviator Então, obviamente, que ela vai beneficiar pessoas que gostam do Aviator E a ela mesma Então coloca aqui nos comentários como foi o teu resultado Eu deixei o site na descrição E no primeiro comentário Até mais!